Mas por que o troféu de cliente Platinum do cartão Beba Fidelité de hoje vai para um vagabundo que só acumula créditos com tanta bandidagem? Mas dessa vez ele acabou se estrepando de verde e amarelo com o carro roubado em Vicente Pires. O Def Alerta não só mostra a cara, a face desse bandido, como vai mostrar agora o exato momento da prisão desse vagabundo. Vamos ver aí. Roda as imagens. Na tela, diretor. Qual a situação é essa? A parada agora vai pegar sentido 17º. E a noite da Vanzaias, na 322, comissão Prata. Veículo abordado. Nossa, CH. Nossa, agora não está bastante. Está bastante. Está bastante. Transcrição e Legendas Pedro Negri